Eu canto nas alturas, a minha voz é timida Porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida Porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida A minha mãe que me ensinou, a minha mãe que me mandou Eu sou filho de Vos, eu devo ter amor Eu sou filho de Vos, eu devo ter amor Com amor tudo é verdade, com amor tudo é certeza Eu vivo neste mundo, sou dono da riqueza Eu vivo neste mundo, sou dono da riqueza Minha mãe é a lua cheia, é a estrela que me guia Estando bem perto de mim, junto a mim e prenda a minha Estando bem perto de mim, junto a mim e prenda a minha A riqueza todos têm, mas é preciso compreender Não é confindimento, todos querem merecer Eu canto nas alturas, a minha voz é timida Porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida Porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida